Quando estamos roteando uma PCB, nem sempre é possível conseguir o menor comprimento de trilha e o mínimo de curvas possíveis. O painel Gloss and Retrace pode ajudar muito nesse processo. Um exemplo bem comum disso são os parâmetros de gloss, que podem alternar entre o Weak and Strong. O Weak é utilizado em condutores críticos. Essa seleção fará pequenas mudanças sem alterar o caminho principal do roteamento. Já o Strong é selecionado quando é necessário uma otimização completa da trilha. Além disso, o painel de Gloss and Retrace permite evitar ruins e polígonos. Os algoritmos mais avançados de Glossing permitem um ajuste de estabilidade na entrada do Pad, através da opção Pad Enter Stability. A ferramenta de roteamento permite também um ajuste de largura das trilhas quando necessário. Essa modificação deve ser feita através do Retrace Parameters. A ferramenta de roteamento de Gloss aller utilizando routine.